Quero destacar dois temas da leitura de hoje, a morte de Abraão e os irmãos Esaú e Jacó. Abraão morreu com a idade de 175 anos. Ele havia experimentado a divina bondade e misericórdia por todos esses anos, além do que tinha o pacto de Deus estabelecido consigo mesmo e com a família. Ele viu Isaac nascido, casado e pai de dois filhos promissores. Seu fim foi pacífico. O texto diz que, depois da morte, ele foi reunido ao seu povo. Ou seja, ele descansou. Lembre o seguinte sobre o estado do ser humano na morte na perspectiva bíblica. A morte implica num estado de inconsciência. Além disso, não há vida além da sepultura. Esaú cresceu amando a satisfação própria e centralizando todo o seu interesse no presente. Jacó era ponderado, diligente e cuidadoso e cresceu pensando sempre mais no futuro do que no presente e se contentava com permanecer em casa, ocupado no cuidado dos rebanhos e no cultivo da terra. Eles eram muito diferentes na preferência dos pais. Esaú foi amado por Isaac. Jacó foi amado por Rebeca. Essa conduta de Isaac e Rebeca era mais do que provável prejudicial para os rapazes, deixando em suas consciências um senso de injustiça, afastando-os um do outro em fraternidade e ajudando-os inconscientemente a desenvolver rivalidade mútua, além disso, ciúme. Como se nota, Jacó e Esaú apresentam um notável contraste, tanto no caráter como na vida. Esta dissemelhança foi predita pelo anjo de Deus antes de seu nascimento. As promessas feitas a Abraão e confirmadas a seu filho eram tidas por Isaac e Rebeca como o grande objetivo de seus desejos e de suas esperanças. Esaú e Jacó estavam familiarizados com essas promessas. Foram ensinados a considerar a primogenitura como coisa de grande importância, pois ela incluía não somente a herança das riquezas terrestres, mas a preeminência espiritual. Isaac fez saber a seus filhos esses privilégios e essas condições e claramente declarou que Esaú, como mais velho, era o que tinha direito à primogenitura. Esaú, porém, não tinha amor à devoção nem inclinação para uma vida religiosa. Os requisitos que acompanhavam a primogenitura espiritual eram para ele uma restrição importuna e odiosa. Devido à sua indiferença para com as bênçãos e preceitos divinos, Esaú é, nas Escrituras, chamado profano e representa aqueles que têm em pouco valor a redenção comprada para eles por Cristo e estão prontos para sacrificar sua herança no céu por amor às coisas perecíveis da terra. Que pela graça de Deus, você e eu demos o verdadeiro e devido valor à herança que Deus nos oferece. Desfrute de um lindo dia!